Oi pessoal, eu sou a Drica e nesse episódio de Drica na Cozinha a gente vai fazer picles de abobrinha. Tudo que a gente vai precisar são abobrinhas, uma meia cebola. Eu vou fazer uma receita pequena para colocar nesse potinho aqui, porque ele é bem forte e aí rende bastante assim, sabe? Não precisa fazer muito. Então você duas abobrinhas pequenininhas, eu tenho aqui alguns grãos de mostarda, uns grãos de pimenta do reino, um pouquinho de cravo em pó e um alho, um dente de alho. Aqui eu tenho uma colher de sopa de açúcar e uma colher de chá de sal. E a gente vai primeiro então aromatizar esse vinagre e colocar esse potinho para esterilizar. Vocês lembram, né? Eu já ensinei vocês como é que faz para esterilizar vidros e potes. Se você por acaso não viu esse vídeo, clica aqui agora, assiste ele e vê como faz para esterilizar. Tem que esterilizar de qualquer jeito antes, senão o seu picles não vai durar o tempo que é o correto de durar, que é mais ou menos três meses. Então eu vou colocar aqui o vinagre, todos os grãos, o açúcar, o sal, o alho, que eu vou só dar uma picada rústica aqui nele. Agora eu vou levar essa panelinha aqui ao fogo, vou esquentar só para ele pegar todos os sabores até o açúcar estar dissolvido e vou desligar o fogo e reservar. Lembra quando a gente fez aqui no canal um espaguete de legumes? Então a gente vai fazer ele de novo praticamente. A gente só vem aqui e faz as lascas de abobrinha, mesmo jeito. E agora eu vou pegar essa cebola e vou cortar ela em tiras grossas para colocar junto com essa abobrinha. Despetá-lo ela, bem bonitinha. Bastante sal e aí não importa a quantidade, pode ficar salgada, não tem problema, porque eu quero que elas chorem, quero que elas soltem o líquido e fiquem bem desidratadinhas. Vou colocar aqui para que depois vocês vejam a quantidade de água que elas soltaram. Eu vou deixar aqui e vou fazer todo o processo no vidro, etc, etc. Daqui uma hora mais ou menos eu volto para ver como é que elas estão. E agora o meu potinho já está esterilizado e olha como a minha abobrinha realmente chorou, hein? Ó, que menina chorona. Agora eu vou passar ela por água corrente para tirar o excesso de sal. E aí eu tenho aqui o meu vinagre, que já está frio, já esfriou, né? Eu vou colocar as abobrinhas aqui dentro para elas pegarem um pouco desse sabor do vinagre já agora. Dá só uma misturada para ficar todo mundo bem homogêneo. E aí agora a gente começa a colocar no potinho. Aqui eu vou colocar o vinagre. É importante que ele desça todo. Então vem aqui com a sua espátula, preenche com vinagre tudo para não ficar bolinha de ar. E aí agora, ó que fofo! A gente vai colocar ele ali na panela de novo para fazer aquele processo de lacrar aqui. Lembra como é que é? Vou pegar uma água totalmente fria, vou colocar ela assim até cobrir aqui só uma partezinha aqui, dois dedos do vidro. Ela vai ferver por dez minutinhos, vai lacrar bem direitinho o nosso pote. E aí eu vou colocar ele na geladeira. Você pode deixar fora da geladeira pela quantidade de açúcar e de vinagre que tem. Ele vai manter bem. Mas eu vou colocar na geladeira porque eu curto comer um picles bem geladinho. Para ele ficar bem picludo assim, bem saboroso, vai demorar mais ou menos três dias na geladeira. Mas você pode comer antes se quiser. Em um dia ele já fica bom. A gente vai esperar os três dias. Então daqui a três dias eu volto pra gente experimentar. E aqui estamos nós, finalmente, depois de três dias que a gente vai experimentar o nosso picles de abobrinha. Olha aqui, gente. Olha que fofurinha. Olha isso aqui, ó. E é uma delícia. Sem noção de maravilhoso. O melhor desse picles é, ele se aplica a toda e qualquer situação. Peixe, carne, frango, vegetariano, vegano, tudo. Todos os cardápios você pode colocar ele. Sucesso garantido. Eu tenho aqui um pouquinho de peito de peru. O que eu quero ensinar vocês é fazer um petisquinho. Olha, eu já fiz alguns. Então você vai pegar uma fatiazinha aqui de blanqueia de peru. Vai dobrar o meio. Vai pegar aqui uma abobrinha, certo? Deixa ela enroladinha aqui no meio, como se fosse o miolinho de uma flor mesmo. E aí a gente vem e fecha a flor. Daí eu pego um palitinho aqui e ó... So cute! Bora pra dentro. Muito, 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 muito saboroso. Gente, a receitinha completa tá lá no site dricanacozinha.com.br Mas antes de você ir embora e eu te convidar pra se inscrever no canal, eu queria compartilhar com você uma coisinha. Existe um aplicativo novo no mercado chamado Periscope. Ele não é tão novo assim. Aqui no Brasil ele chegou bem recentemente. Pouca gente conhece. Que é, na verdade, um aplicativo que faz programas ao vivo de celular pra celular. Ou seja, eu com o meu celular aqui, gravando na minha cozinha, cozinhando pra você, você pode assistir ao vivo. E a gente vai fazer o nosso primeiro Periscope aqui do canal na próxima sexta-feira. Sexta-feira da paixão e adivinha o prato? Bacalhoada! Se prepara, compra seu bacalhau, batata e azeitona preta e vem cozinhar com a gente na sexta-feira santa, às dez horas da manhã, pontualmente. Te espero! E aí, agora, o tradicional, se inscreva no canal, clica aqui agora pra se inscrever. A receita tá lá no site dricanacozinha.com.br. Fica à vontade, entra lá nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, o que você quiser. E aqui tem outras duas conservas, que uma é de berinjela e a outra é de pimentão. Eu acho que você também vai curtir. Beijo e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!